Opa Rose por quinto Massagem de condadinho Eu ia pegar um begram Pega um salgado pra mim Como é que foi? Saciacional É a Vp Oxe eu pensei que era Marco Oxe O chefe, Thiago, Jeremias! Eu só quero! A gente chegou aqui na ABB Chegou na quebrada Chegou na quebrada A nossa tá de boa A nossa tá de boa, Fê aí E aí Luquinha, Luquinha Luquinha, Luquinha, Luquinha Como é que tá a rodovia aí Luquinha? Como é que tá a pista aí? Como é que tá a pista, tá tranquilo Não, para de filmar, já se viu aí Se viu, é? Isso é Abraão Abraão não é Abraão é Abraão é Quinho, é Quinho Ah, Abraão! Opa, invenção Se não fosse, hein? Ô, Deve, ô, Deve, que aí tu, Deve? E aí, baixinho? E aí? O bagulho é doido, se não chegou aqui, o barco Que bom, hein? Ô, Glor Ô, Glor É o primeiro a gritar, hein? Tem que ter agora, né? Tem que passar com a churrada A gente vai no churras, churras, churras E aí? E aí?